Pararara Boa noite a todos Começa o show do esporte Desculpa o atraso aí minha gente Os imprevistos que a prefeitura do Rio acabou Fazendo a gente passar Vai começar o show Vamos lá gente Olha a super alta levantou na área Bateu, tirou Defesa da Marília Show do esporte Vamos lá Hugo Dedeon Capitão Horácio Peralta Horácio Peralta Horácio Peralta Horácio Pimenta